Olha ela com a maquiagem borrada, sentada com o vestido preto de balada Fim de noite, tão só Secando as lágrimas com o cabelo no rosto E eu me perguntando quem seria o louco de deixar ela assim Tão só Ah, se fosse eu, você estaria agora no banco do passageiro Eu erraria o caminho pra ficar mais tempo com você Onde já se viu um anjo desses perdido na rua? O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Olha ela com a maquiagem borrada, sentada com o vestido preto de balada Fim de noite, tão só Secando as lágrimas com o cabelo no rosto E eu me perguntando quem seria o louco de deixar ela assim Tão só Ah, se fosse eu, você estaria agora no banco do passageiro Eu erraria o caminho pra ficar mais tempo com você Onde já se viu um anjo desses perdido na rua? O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida Um anjo desses perdido na rua O que fizeram com você foi covardia Hoje você não vai embora sozinha Entra no carro e não sai mais da minha vida